O que você veio fazer aqui, Rebeca? Eu vim cantar. Vim cantar? Vim. Canta. E mais importante de tudo, eu vim ganhar. Você veio ganhar? Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero que eu tô... O povo quer saber por que a Rebeca não está mais fazendo roda-roda. Porque eu me aposentei. Eu tô muito velha pra produção, entendeu? A minha aposentadoria está valendo a pena, entendeu? Ganhei! Rebeca, além de tudo, a senhora errou. Tchim!